Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Force Pizz, é mais um vídeo, nós estamos de volta com o Brawl Force, esse que pode ser o último episódio da série, então, sem mais delongas, vamos começar. E vocês já viram pelo design, eu estou supondo, eu não lembro até que fase vai, eu creio que essa é a última mesmo, pelo design da fase, né? E talvez esse vídeo seja longo, porque eu não lembro a dificuldade dessa fase, se for realmente a última, então talvez esse vídeo seja mais longo do que os outros. É possível que eu corte ou acelere algumas partes, dependendo do meu desempenho. 3, 2, 1, go! Nossa, ferrou muito. Opa, falou aí galera. Raiden. Corre. Meu Deus. Tchau. Putz, mas eles revivem, né? Nossa, o Raiden sim. Vem cá. Caramba, os tiros passam. Ah, não queria trocar. Putz. Agora ferrou. Tá, calma. A linha está vermelha de sangue, caraca. Corre, corre, corre. Nossa, blade. Eita. Ah, esse aqui não tem nem música, não tem nem helicóptero esse daqui. Vamos ver quantos faltam pra gente liberar o próximo. Não sei porque eu não vi, eu pulei. Muito bom. 3, 2, 1, go! Will Smith. Eita, não é esse. Alguém me falou quem era esse cara, mas eu já esqueci. Foi mal. Ele não tem especial. O que é estranho? Ele não tem especial. Será que se eu pegar uma caixinha de especial... Pô, eu esqueci de correr, foi mal. Será que se eu pegasse uma caixinha de especial com ele, ele faria alguma coisa? Não sei. Caramba. Caramba, o cachorro... Como que o cachorro foi parar ali? Eu taquei um copinho no cachorro e ele teleportou pra mim, é isso? Eu tinha dado a cena na primeira vez, porque não é por isso que esse carinha não tava aí antes. Corre. Pronto. Resolvido. Sai fora. Boa, esse cara da sua casa é bom. Nossa. Eles atiram? Até agora eu não sei se eles atiram ou não. Meu Deus, tô vendo esses cachorros aqui. Eita, que... Eita, não. Putz, eu lembro de vocês. Não lembro o que vocês fazem, mas acho que eu já vou descobrir o que vocês fazem. Nossa. O que que é isso? Tá, eu acho que eu acabei de descobrir. Meu Deus. Nossa senhora. Como eu não morri, eu não sei. Não, ninguém pode ficar pra trás. Nossa senhora. Foi na hora certa, porque eu ia morrer. Para. Para. Corre. Bom, tá muito bem. Até agora, tá indo bem. Tamo vivo. Tá, agora eu não vou pular. Vamos ver realmente quanto falta para liberar o próximo personagem. É que demora muito, né? Tem que esperar toda essa animação. Cadê? Não tem? Já tô com todos liberados, é isso? Tá, aparentemente, então a gente já liberou todos. Maravilha, então. Eita, nós. Os caras tão... Ah, caramba, eu tô recrutando ele. Eita, eu joguei minha espada. Tchau. Opa, ainda bem que tinha isso daqui, porque ia ser difícil passar ali. Nossa, tem uns caras presos aqui. Ah, meu Deus. Boa. Ele devia ir revivendo, devia não? Puts, eu esqueço que os caras tão revivendo. Por isso que eu falei, caramba, não para de aparecer cara, né? Mas eles reviv... Eita, quem é você? Caramba. Quem é? Eu acho que eu sei quem é, mas... Caramba, eu esqueci o nome. Como pode? Eu sei quem é. Meu Deus. Santa sorte. Meu Deus, eu caí em cima do carinha exatamente. Como é que chama? Eu não lembro. Caramba. Meu Deus. Nossa, olha esse especial, mano. Eu não lembro quem é. Eu sei quem é, mas eu não lembro o nome. Meu Deus, como pode? Tá, já foi agora. Só acho que a gente meio que morreu ali. Nossa, fizemos uma chacina ali. Ih, estão também os bichos. Vixe. Ok, espero que esses tragos morram. Tá. Meu Deus, caramba. Eita, tem uns carinhas ali embaixo. Explodiu o cara pra tudo quanto é lado. Tem um carinha aqui embaixo. Não, ninguém fica pra trás. Sai de mim. Boa. Ninguém fica pra trás. Ok. Segura aí. Tamo vivo por enquanto. Opa, segura aí. Meu Deus, eu me perdi só um pouco. Você vai ficar aí, infelizmente. Meu Deus. Caramba, como é que eu vou subir ali? Aí, eu taquei pro lado errado. Burro. Ótimo. Morre. Caramba, tá difícil de subir ali em cima. Não tem que ir pra frente não, né? Não, tem que subir ali mesmo. Caramba. Tá, resolvi o problema desse carinha, né? Como que eu vou... Boa. Sai fora. Boa. Caramba. Foi difícil subir ali. Ok, vamos lá. Essa é a última ou tem mais uma? Não sei. Por quanto tá... Não tá tão difícil quanto parece. Quanto eu pensei que estaria... Ih, é boas, não é? Tem um checkpoint aqui na cara. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Meu Deus. Esqueci de correr, mas deu certo. Boa. Vamos lá. Matei ele. Nossa senhora. Nossa. Opa. Caramba, eu não vi aquela serra. Putz, ferrou. Sai daqui. Tá duro, cachorro. Eu só acho que eu explodi um pouco cedo. Ah, tava demorando pra fazer cagada aqui, né? Boa. Cara, é engraçado como esses carinhas vêm gritando, correndo. Ok. Nossa senhora. Cara, voou um cara do meu lado. Estão indo bem até agora. Estão indo bem até agora. Putz, como é que a gente sobe agora? Não dá, né? Para de cuspeeds, guns. Eu juro que eu não vi aquele monte de cara. Era um monte de cara. Não eram, mas eu juro que eu não vi. Caramba, você não sabe dar um pulinho. Eu, tipo, apertei o botão bem de leve pensando que ele ia dar um pulinho, mas ele deu um pulo gigante. Caramba, essa já é terceira ou quarta tentativa. Tá, aleluia, eu passei, né? Pelo menos nessa parte. Caramba, eu morri muitas e muitas, muitas vezes ali. Por algum motivo. Sai fora, sai fora. Sai fora. Nossa, foi certinho. Tem um cara ali. Boa. Raiden. Vem. Trouxa. Putz. Quando tem isso aqui, é boss, né? Bom, pode ficar aí. Eu vou só passar aqui, tá? Falou, valeu. Meu Deus, meu Deus. Corre, 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 corre. Tem mais uma vida aqui. Boa. Eita, nois. Quem são vocês? Vixe. Ok. Meu Deus, mas tá caindo. O que é que ele faz? O cara já tá atirando ali. Burro. Caramba, mas... Pô, é pra quebrar tudo de uma vez, não só isso. Calma. Boa, é isso que eu queria. Ele vai se regenerar? Espero que não. Pula. Pula. Falou, deixa outra aí. Aleluia, passamos de faça. Caramba, foi até um oh yeah de tantas vezes que eu tentei. Meu Deus, foi difícil. Essa foi difícil. Essa compensou as outras. Meu Deus. Tá, essa é a última. E... O que que é isso? Calma. Corre, corre. Só corre. Corre muito. Boa vida. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Meu Deus, corre. Ah, sacanagem. O cara veio na minha direção. Putz, vamos por baixo. Tem menos, gente. Sai fora, sai fora, sai fora. Meu Deus. Bora, bora. Meu Deus, melhor personagem. Isso vai cair na minha cabeça? Se você me matar, você ia ficar muito puto. Para de atirar você em cima. Caramba, quebrou aí a ponte. Não. Eu não queria fazer isso. Eu queria cair e não pular. Ok, galera. Tô mais ou menos aqui de novo. Tô com um predador. Putz. Isso aqui quebra. Nossa, olha essa estratégia. Corre. Tchau. Tem um outro cara ali, sério. Só aí. Caramba, eu não consigo nem falar. Meu Deus. Não, predador, não. Ok. Pô, tem um cara ali embaixo, mas... Snipa ele. Isso. Boa. Explode todo mundo. Boa. O revenho ainda tá aqui. Meu Deus. A fase acabou aqui? Aleluia. Caraca, finalmente. Caraca, essas duas últimas foram difíceis, hein? Meu Deus. Caraca, não acaba. Tá, essa definitivamente deve ser a última. Por quê? Meu Deus. Olha onde eu fiquei preso, né? Caraca, mas... Eu não tenho nenhuma. Caraca, para. Quer parar? Boa. Cai aí, trouxão. Filha da mãe. Eu não tenho vida. O jogo não me deu vida até agora. Meu Deus. Ah, sacanagem. Eu errei o pulo. Caraca, o jogo não me dá uma vida no começo. 3, 2, 1. Go, go, go. Como que eu vou passar de um cara daquele na ponte? Não tem nada aqui atrás. Não, tem morte. Eita. Caraca, eu não sabia que eu conseguia andar pelas espinhas. Isso, se mata para lá. Toma, trouxa. Pelo amor de Deus, salva esse. Aleluia, temos uma vida. Chicotada, chicotada. Para, sai fora. Corre. Ok, matei ele. Calma. Desse a gente corre. Como eu não morri, agora eu não faço a melhor ideia. Acho que eu já falei essa faz algumas vezes aqui no episódio. Tchau. Nossa senhora. Espero que ele tenha morrido e que não seja aquele que está ali em cima. Boa, filho. Toma essa. Só para ter certeza. Ah, cara. Como pode? Meu Deus, ele matou dois dos meus carinhas. Esse cara é muito imortal. Você não vai reviver não, né? Caraca, acho que o Niven é um dos melhores para essa fase, mas... Quem disse que eu sei usar ele? Tá. Sai. Vamos. Tipo... Mas eu dei uma porrada nele. O que é isso? Tá. Porque por um minuto eu não soube o que fazer ali. Estrela. 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 Estrela.